Toda vez, em uma só voz, eu vou aleluia Somos altos, poderosos, grande eu sou Que é digno, louco, poderoso, grande eu sou Grande eu sou Montanha, soltar e demônios judiais Ao ouvir de mim, Jesus, é o rei nos ver Não há dor em maior, nada existirá Não sei poder e a presença Mãe atenção, cura atenção Mãe atenção Mãe atenção, cura atenção, cura atenção Aleluia, Santo, Santo Poderoso, grande eu sou Que é digno, amado Poderoso, grande eu sou Grande eu sou Montanhas vão cair Demônios surgirão Demônios surgirão Ao ouvir de que Jesus É o rei nos ver Não há poder maior Nada existirá O vosso poder e apresentar Mãe atenção, cura atenção Lugado eu sou Lugado eu sou